Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal e bora aumentar a família Nunes, mano. Deixa muito like, se inscreve aí, tem muito vídeo, inclusive vai ter vídeo de headset, mousepad, monitor gamer da Warrior e teclado Dunk, que é muito legal, Raybon, RGB Raybon. Mas hoje a gente vai tá aqui com um Moray da Warrior, mouse com 10.000 de DPI, é o modelo MO278, mano. Esse modelo, olha só gente, esse modelinho aqui ó, eu já tô vendo que eu vou, olha que delícia mano, nossa senhora. Ele tem vários estilos, seleções e é RGB LED Color, mano. Gente, eu já tô, ele tem um sensor PixArt 2, 3, melhor, 3, 3, 2, 5, 10.000 de DPI, lanternas laterais personalizáveis, duas partes dele, dá pra personalizar. O que mais que tem aqui? Botões Omron, 20 milhões de cliques, até 14 botões configuráveis por software, iluminação LED RGB, aceleração 20G, caraca mano, velocidade de 10.000 IPS e 50.000 de FPS. Polling Rate de 1000Hz, conexão USB 2.0, banhado em ouro. Banhado em ouro, tá aqui mano, eu não tô mentindo mano, banhado em ouro, cara, tá escrito banhado em ouro, como assim mano? Cabo de 1.8, malha de nylon, caraca gente, mano, banhado em ouro, não, eu acho que eu li errado gente, né amor, não é possível. E tem esses 4 encaixes aqui ó, que vem junto, bonitamente, que é personalizável, mano, eu levo ter lido errado mano, conexão USB 2.0 banhada a ouro mano. Na moral, agora que eu quero abrir isso aqui mano, enfim, a gente vai tirar o lacrezinho aqui em cima, vai deixando teu like aí mano, eu sempre tenho que dizer que as embalagens da Wire são lindas demais mano, demais, demais, demais. E enfim, bora ver o reactezinho aqui, o reactezinho é legal né, o unboxingzinho aqui, e mano, eu vou ter que pegar a tesoura porque eu não consigo mano, não consegue né, eu tô sem unha ainda. Aí consegui mano, agora sim, tiramos o lacre pela metade né, Rafael. Agora eu consegui. Agora sim, a gente vai fazer unboxing aqui ó, vocês estão vendo aqui ó, bonitamente. Já vem os cabos, eu ia puxar, mas eu acho que não vai dar pra puxar. Mano, esse tipo de cabo aqui ó, vocês estão vendo, é muito bom gente, de nylon, olha só. E essa parte aqui evita que o mouse queime ou dê algum problema com alguma carga elétrica descontrolada né mano, então é muito bom. Aqui já temos uma partezinha, eu vou mostrar pra vocês. Aqui já tem outra partezinha também do mouse do lado, e ele vem assim ó, deixa eu ver pra não cair. Ele vem assim. E ele já vem com duas partes conectadas. Caraca mano, é um mouse pesado gente. Mano do céu, que coisa linda, olha o tamanho disso. Olha o tamanho desse mouse. A lateral aqui ó, pra botar o dedo, a gente pode personalizar os botões aqui. Mano, é um mouse parrudo. Vou dizer pra vocês que eu gostei mano, eu gosto de mouse grande. Comparado ao que eu tenho aqui, que eu acho que eu não vou conseguir puxar. Vocês estão vendo aqui ó, ele é um pouquinho maior. O meu é todo RGBzão, não tem muito frufru. Até porque foi barato mano. E ainda vem essas duas pecinhas aqui, que eu posso personalizar. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, tirar do pacotinho. Ainda vem essas duas peças aqui, se eu não me engano é por imã gente, é por imã. A gente pode botar do ladinho, já vou mostrar pra vocês como é que é. A gente dá uma puxada aqui ó, vocês estão vendo. A gente puxa aqui ó, vocês estão vendo que tem os botões. E a gente só vem e larga aqui ó, bonitamente. Só tem que ver, é aqui ó. E ele gruda muito bem. E já tem os botões, a gente configura os botões. Aqui eu acho que é volta e tudo mais ó. Mano, jogando é muito bom. E esse lado aqui também mano, pode escolher pra ter um descanso de dedo. Ou uma coisa mais anatômica talvez. Deixa ele menorzinho do que aquele ali com descanso pra dedo né. Eu acho que eu prefiro o descanso pra dedo. E daí fica esse dedo apoiado, então vamos deixar o descanso pra dedo. E é muito fácil de tirar isso e eu curti demais. É tipo uns módulos que tem. Aqui deixa o mouse um pouquinho maior, mas em compensação tu ganha um descanso pro dedo aqui mano. Então, deixa eu, vamos ligar ele gente, já tô ansioso aqui. Deixa eu ver o Manuel, coisa importante que eu sempre falo. Vejam o Manuel. Ele tem aqui ó, termos de garantia. O que mais que tem? E mano, isso aqui é banhado a ouro mano. Isso aqui realmente é banhado a ouro mano. Olha só, é banhado a ouro mano. Eu não acreditei gente. Na moral, o USB é banhado a ouro. Caraca mano, não, tão de sacanagem. Não é possível. Mano, a conexão USB é banhado em ouro. É realmente banhado a ouro mano. Tá escrito aqui, vocês estão vendo que é banhado a ouro. Meu Deus, a primeira coisa que eu tenho é banhado a ouro aqui nesta casa mano. Tem um software de configuração. Então vocês estão vendo ali ó, tem um software. Pra vocês testarem e modificarem. Que é o First Shot in Person. Dá pra mudar o DPI, dá pra mudar a configuração dos botões. E ainda diz que a luz é indicadora né. 800 DPI é vermelho, 1600 é verde, 2400 azul, 3600 amarelo, 5000 roxo e 10000 é branco. Cara, dá pra mudar, selecionar a cor desejada pra cada nível de DPI. E não é necessariamente essas cores né. Dá pra configurar tudo gente. Tudo, configurar o macro. Cara, dá pra fazer horrores. Mas vamos conectar, já tô ansioso aqui. Pra conectar o meu mouse Murray. Que é banhado, mano é banhado a ouro gente. Vocês tem noção disso? Na moral. Vamos conectar este mouse aqui. Vamos já fazer, fazer horrores com ele mano. Olha que coisa linda mano. Não, na moral. Deixa eu apagar essa luz. Deixa eu apagar o Ray Light, apagar tudo mano. Olha só como é que ele é. Aqui a RGBzão. Aqui muda a cor ó. Vocês tão vendo os DPI's mudando ó. Ficando em cima. Ou bota o menos embaixo. Gente, que demais mano. O máximo é o branco. Eu gostei. Vocês mudam aqui também ó gente. Não sei se vocês viram ó. Muda não só a cor ali. Mas muda aqui embaixo também ó. As cores ó. Vai mudando o símbolo aqui e aqui ó. E aqui é um chroma lindo demais ó. Gente, esse mouse é surreal mano. Surreal. O scroll eu tô testando aqui. Que ele já é sensacional mano. De bom. A pegada dele na mesa é muito boa. Eu não posso reclamar mano. Eu vou usar aqui pra vocês verem. Gente, a pegada dele é sensacional mano. É sensacional aqui ó. Pra vocês verem direito. Sim. É muito bom mano. É muito bom. Ele é mais pesadinho. Talvez pelo que ele tem a... A oferecer né mano. E ele é muito rápido mano. O DPI dele assim ó. É o bagulho de outro nível mano. Eu vou dizer que pra quem edita. Pra quem joga. Ou pra quem quer ter um mouse muito bom. Eu recomendo mano. Sem dizer que ele é lindo mano. Esse mouse é lindo. Eu declaro um dos mouses mais bonitos. Olha esse chroma aqui mano. Chroma RGB. Dá pra mudar também. Gente. Olha. Só tenho a agradecer a Wire mano. Por ter me mandado. Assim ó. Tudo isso que eu mostrei pra vocês mano. Vai ser o teclado mecânico Dunk. O headset Haiko. O mouse Monray que tá saindo agora. Tem um... Vou fazer aqui também ó. O mousepad mano. Pra combinar com esse... Essa delícia de mouse. O mouse Monray. Tem um mousepad perfeito mano. Que dá mais velocidade ainda. Que é esse aqui mano. Vocês tão vendo aqui ó. Mousepad. Keyboard and house mat. Ele é grandão mano. Tudo tem 3 anos de garantia mano. Isso que eu gosto. Gente. Olha isso aqui. Na moral. Olha isso aqui mano. Fala que isso aqui agora. Cara. Sensacional mano. Que coisa mais linda. Mano. Que coisa mais linda. Isso aqui. Eu queria muito. Pra vocês terem uma noção. Os mousepads deles são tão bons. Que eu tinha comprado um mouse. Só por causa do mousepad mano. Esse mousepad. Tá até velho. Tá sujo. Mas é. Da Multilaser mano. A linha gamer. Da Wire. Porque é muito bom gente. Vocês não tem noção. Quão bons são os mousepads deles. Então. E é o mesmo material ainda. Ele é emborrachado embaixo. E aqui ele é. Mano. É muito bom. Só vocês usando. Pra vocês saberem. Enfim. Mas enfim. O mouse. E o mousepad. Sensacionais. Sensacionais. Eu só tenho a agradecer mais uma vez. E galera. Quem puder comprar. Cumprem. E eu ainda não acredito que eu tenho o mouse. Com a entrada USB banhada a ouro. Mas beleza. Enfim. Deixa muito like. Se inscreve no canal. O Wire. Bora mandar uma cadeira também mano. Essa aqui tá ó. Tá renga mano. E bora. Eu quero ser embaixador mano. Eu vou fazer de tudo aqui. Pra ser embaixador. Da Arena Warrior. Mano. Fazer uns videozinhos top pra eles. Gravando. Botando meu headset da Raico aqui. Imagina. Que delícia gente. Então era isso. Deixa muito like. Valeu. Falou. E pede. Ralf é embaixador. Da Warrior. Quero só ver. Então. Valeu. Falou. E fui. E fui.